Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo. Desta vez vamos iniciar uma playlist para soluções dos problemas do Bicloud. O Bicloud é um site onde tem um repositório de problemas com o objetivo de você treinar seus algoritmos, treinar sua lógica de programação. E assim a gente vai se especializando ou tendo uma maneira mais fácil de solucionar os problemas. Vamos logar aqui na minha conta no Bicloud para vocês entenderem. Logo de início, na primeira tela aqui, você pode ver aqui em problemas e nosso foco vai ser nos iniciantes. Nós temos vários níveis de problemas, mas vamos começar pelos iniciantes. Nos iniciantes eu resolvi já 20 aqui com essa conta. Então temos problemas como Hello World, extremamente básico, área de círculo. Então todos são problemas de lógica. A gente vai usar nessa playlist o JavaScript para solucionar esses problemas. O JavaScript no navegador. Então para a gente não precisar instalar nada. Hello World, na verdade, é o problema 1000. Esse problema 1000, na verdade, é um problema simplesmente para você entender como funciona a plataforma. Então normalmente os problemas vão vir do lado direito aqui, toda a descrição do problema. Esse aqui é um problema bem simples, na verdade não é um problema, né? Como eu falei, são bem-vindos ao sistema deles. Então está falando aqui, ó. Bem-vindo ao Bicloud, o seu primeiro programa em qualquer linguagem de programação normalmente é Hello World. Nesse primeiro problema, tudo o que você precisa fazer é imprimir essa mensagem na tela. E aí embaixo, normalmente do problema, tem uma entrada, que este problema não possui entradas, nesse caso, e uma saída. Você deve imprimir a mensagem de Hello World e em seguida finalizar, em seguida ao final da linha, conforme o exemplo abaixo. Então está aqui, ó. O exemplo de entrada, que não tem nenhuma, e o exemplo de saída, tá? A entrada normalmente vai ser feita, deixa eu dar um zoom aqui no meu... Então a entrada normalmente é feita por esses duas linhas aqui, tá? Que são referentes aos códigos internos dele, né? Na verdade é um arquivo que a gente exporta, né? E depois ele transforma tudo num array, tá? Esse splint é para transformar num array. E aqui a gente, como está falando, ó, a gente escreve nossa solução aqui. Como esse é um exemplo muito básico, eu vou resolver ele aqui na tela mesmo, só para vocês verem como funciona a plataforma. Então, ó, console.log, e aí aqui, Hello World. Tá? Pode ser aspas simples mesmo, vamos colocar aspas simples para até verificar isso. E está aqui, ó. Eu sei que não deu para vocês verem, mas eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergar. Então está aqui, é... Um zoom. Tá aqui, esse aqui é meu código. Bom, beleza. Como que a gente faz para verificar se está certo ou mandar para a plataforma? É só clicar aqui no enviar, enviar. E aí ele vai testar e verifica se seu código está certo ou errado. Aí deu um erro aqui de runtime, ó. Ele fala assim, variável não definida, eu devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos lá no editar. Aqui, ó. As minhas aspas no início. Agora sim. Beleza. E acertei, agora está tudo certinho, 100%. Foi aceito a minha solução. Então vocês viram que mesmo nesse problema tão simples, um simples erro, eu tenho que voltar e ver, esperar ele analisar de novo. Então é complicado estar fazendo aqui diretamente no browser. Então o que eu fiz? Eu construí uma base em HTML, CSS, JavaScript, né? Para a gente resolver os problemas, tá? Para falar um pouquinho da plataforma, também você não precisa resolver só com JavaScript. Você tem várias opções aqui, ó. Você tem C, Ascle, Go, PHP, entre outros, tá? Eu escolhi JavaScript. Se o de vocês não tiver escrito JavaScript aqui, tem que ir lá no perfil para deixar setado no JavaScript, tá? Assim que você se cadastra, ele pergunta qual a sua linguagem preferida. Então, beleza. Então como que é essa plataforma, como que é esse modelo HTML, CSS e JavaScript que eu construí? Tá aqui, ó. Eu vou deixar o link do repositório onde está essa base. Então é o HTML, bem simples, tá? O HTML só consiste de uma caixinha de texto para você colocar o número do problema, um botão para você clicar nele para resolver o problema, e embaixo do botão uma caixinha de texto, na verdade é uma testiária, né? Onde você digita suas entradas. E acabou. Mais nada. O CSS não precisa mostrar, que é só a formatação. E no JavaScript. Esse JavaScript também não precisa ter problemas em entender esse código, mas é basicamente que é o que ajuda a gente a resolver os problemas. Deixo até mostrar para vocês como que funciona. Então logo de início ele dá um get problema. Aqui é simplesmente para pegar o último problema que você digitou. Eu estou usando o local storage para isso, tá? Então, para armazenar o último problema que foi digitado. Se não, toda vez que a gente testa o problema, a gente vai ter que mudar, colocar o nome do problema. O número do problema, né? E aí, para não perder tempo. Aqui é onde captura o clique. Então, quando clica, vem aqui para solucionar o problema. Aqui eu pego o que está digitado na caixa de texto. Estou substituindo alguns caracteres aqui, como os enter. Aqui eu pego o número do problema. Aqui eu pego as entradas. Aqui é o número do problema. Mando o número do problema para o local storage para armazenar o último problema que foi digitado. Assim, na próxima vez eu não preciso digitar de novo esse mesmo problema. Importo a solução. E executo a solução aqui no número 18, tá? Rapidamente, só para vocês terem uma ideia de o que é, mas não precisa se preocupar com isso. Esse main.js, você não precisa nem mexer, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir na pasta problems e vamos criar o problema com o número que está lá, seguindo a numeração. Então, mil, que é no nosso caso, tá? Todo problema, a gente vai criar uma função chamada problem. E essa função tem que ser exportada, porque a gente vai importar ela. E dentro da função, você coloca toda a sua solução. Exemplo esse. Ah, tá. E a entrada tem que ser um input aqui, né? Esse input que a gente vai usar. A palavra tem que ser input mesmo, porque é a palavra que se usa lá no site. Para testar, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no index.html. Abre com o live server. É importante que seja o live server, tá? Então, aqui, ó. É importante que você instale essa extensão no JavaScript, porque sem o live server não vai funcionar a estrutura, porque eu estou importando outros JavaScripts. Então, na importação, é necessário que esteja o nosso site dentro de um servidor. Então, basta você instalar o live server nas extensões e acabou. Clica o botão direito aqui em live server. Ele vai abrir essa telinha. Já vou explicar. E você tem que abrir o inspecionar também. O inspecionar vai ser muito importante, porque eu não dava para fazer uma estrutura aqui para a saída, porque lá no site ele pede como um console log as saídas. Então, dá um controle aqui se deu algum erro no live server, para ficar vazio. Vou dar um zoom aqui para a gente ver a saída. E o problema é simples. Aqui a plataforma é simples. A plataforma não. O sisteminha que eu fiz é simples, né? Então, você coloca o problema aqui, o número do problema, que é mil, e clica em resolver. Como a gente não tem entrada nenhuma, as entradas a gente poderia colocar aqui, tá? E aí clica em resolver. E saiu aqui a mensagem de Hello World. Testado, ou seja, está funcionando. Você viu que o resultado deu certo. Então, você vem no seu código e copia o que está dentro da função, sem o nome da função, só o que está dentro da função. Copia ele. Vamos na plataforma. Podemos substituir esse comentário pelo código. E enviamos. E foi aceito 100%. Então, nosso código está certinho e correto. Então, é dessa maneira que vai funcionar a nossa plataforma, o nosso código, ou a maneira que a gente vai resolver. Nos próximos vídeos, só vou resolver o problema e não vou explicar mais como funciona toda essa estrutura. Espero que ajude vocês aí no dia a dia dos estudos de programação, principalmente lógica de programação. Então, nos vemos no próximo vídeo e valeu!